Bom dia, tudo bem? Sim! Pelo sonoro bom dia, quase não dá para perceber os rostinhos tristes. Entre grande parte dos estudantes, a volta às aulas é sinônimo de desânimo. É, simplesmente assim mesmo, porque a gente queria ficar mais em casa. Tipo assim, como se a gente vivesse só isso, porque acordar cedo, ter que estudar, fazer prova, essas coisas, cansa muito. Mas essa reação já é considerada normal pelos educadores. Eles ficaram em casa 30 dias, aí estão acostumados a ficar em casa, dormindo, viajando, passeando. Então aquele retorno para eles fica um pouco complicado, não é? Mas aí com o tempo eles vão se adaptando e logo na segunda semana em diante eles já estão adaptados. Aí já não dão mais trabalho em casa para acordar e na escola também. E também pelos pais dos alunos. É assim, logo de manhã, retornar à rotina nem sempre é fácil para eles, principalmente para os menores. Neste dia 1º de agosto, muitas escolas da capital iniciaram o segundo semestre de 2019. Nesta aqui, por exemplo, da rede particular de ensino para recepcionar os estudantes, teve oração, música e roda de conversa. Senhor, você me deu tudo o que eu tenho. Aqui, toda a preparação para esse retorno começou em dezembro do ano passado. E por enquanto, a movimentação de estudantes ainda é tranquila, por se tratar de uma quinta-feira. Mas de acordo com a direção da escola, o fluxo só deve normalizar a partir da próxima semana. Como é quinta-feira também, então nós vemos muita evasão. Nós temos o costume de começar tudo na segunda-feira. Então, na segunda-feira, a gente já está preparado para receber 100% da capacidade do Monte Carmelo aqui. Obrigado. Obrigado.